Cidades do Maranhão Hoje vamos conhecer a maior colônia de pescadores do nosso estado, o município de Raposa. Agora vocês verão que além da pesca, a cidade tem muito o que mostrar. Com cerca de 24 mil habitantes, Raposa está localizada na ilha de São Luís, na meso-região norte-maranhense. Fica a apenas 30 quilômetros da capital e sua economia está baseada, além da pesca, na produção de artesanato. Estes são belos exemplos do que as rendeiras de biuros sabem fazer. Essas rendeiras chegaram até Raposa com a colônia de pescadores cearenses, oriundos do município de Acaraú, daquele estado. Essa colonização aconteceu a partir de meados dos anos 1950 e começou a desenvolver o então povoado que pertencia a Passo do Lumiar. A emancipação aconteceu em 1994, quando o povoado de Raposa ganhou o status de município. Partindo de São Luís, para chegar a Raposa, basta seguir pela Avenida dos Holandeses e em seguida pela MA 203. Vale lembrar que além do serviço das agências de receptivo da capital que realizam passeios turísticos, também pode-se chegar a Raposa pegando ônibus de linha que partem a cada 30 minutos do Mercado Central de São Luís. Um bom local para começar a conhecer a cidade é a Rua Principal, o Corredor das Rendeiras. Aqui a gente vê que quase todas as moradias foram transformadas em pequenas lojas de artesanato, onde o produto principal é a renda de biuro. Para quem não conhece, como o nome sugere, um instrumento utilizado para a execução desse tipo de renda são os biuros, peças de madeiras de até 15 centímetros, feitas de uma haste com a extremidade em forma de bola ou fuso, que recebe o nome de cabeça de biuro. Em almofadas redondas recheadas com palha de bananeira, a Rendeira aplica o molde riscado e marcado por alfinetes ou espinhos e vai elaborando o seu trabalho com um emaranhado de linhas habilmente conduzidas pelos biuros. Assim, em movimentos rápidos e precisos com as mãos, as Rendeiras vão pacientemente, transformando as linhas em delicadas peças de rendas. Eu sou muito orgulhosa a saber fazer renda, porque criei minhas irmãs, fui criada, e hoje o que eu tenho foi intermédio de Deus primeiramente e do meu trabalho de Rendeira. Só que Raposa não se resume apenas aos belos trabalhos de suas Rendeiras. Outra importante atividade movimenta a economia da cidade, a pesca. Na zona do cais, junto ao pier de atracação, é impossível não notar o colorido das embarcações e perceber por que Raposa é a maior colônia de pescadores do Maranhão. Eu sou pescador artesanal, mas nós temos categoria, porque a nossa profissão da Raposa é sempre artesanal, toda ela. Agora as categorias vão mudando, de pescador para mestre, contra mestre, eu sou contra mestre. Além do artesanato e da fartura de peixes, a cidade possui belos roteiros turísticos e de ecoturismo, como a Praia de Carimã, com suas dunas num pôr do sol magnífico, a Praia do Farol e os passeios de canoa biana motorizada. E para terminar com chave de ouro esse nosso passeio à Bela Raposa, vamos a uma tarefa obrigatória para turistas ou moradores da capital. A cidade possui alguns dos melhores locais da Ilha de São Luís para degostar os mais deliciosos pratos a base de frutos do mar. Assim é a Bela Raposa, uma ilha de tranquilidade repleta de riquezas e sabores em plena Ilha de São Luís. E hoje ficamos por aqui. Não perca o nosso próximo programa com as Cidades do Maranhão. E hoje ficamos por aqui.